Eu ocupo essa tribuna para fazer uma reflexão. O nosso país está vivendo grandes debates, importantes, reformas, propostas de todas as naturezas e principalmente na área trabalhista, na área previdenciária. E eu vejo aqui que é importante destacar e saudar o que eu estou considerando até o momento, porque ainda não tem uma votação e o relatório final ainda não está apresentado, um avanço em respeito a uma das principais mudanças que serão apresentadas no relatório da reforma previdenciária, que está previsto, inclusive, estava previsto para o dia de hoje, a leitura na Câmara dos Deputados. Eu me refiro exatamente à decisão de reduzir a idade mínima proposta para a aposentadoria das mulheres. A minuta do texto apresentado pelo relator Arthur Maia, ao presidente Temer e à comissão que lá estava, no qual nós fizemos parte, e que conta com o apoio do governo e que conta também com o empenho do próprio presidente, define que a idade mínima de aposentadoria das mulheres será de 62 anos e não de 65 anos, como estava proposto originariamente. Era uma proposta que vinha apresentada pelo relator e que foi alterada após um debate exaustivo que foi realizado lá no Palácio do Planalto. Para os homens, a idade mínima é um pouco confusa. A gente está falando em capítulos, intercaladamente, para uma proposta que ainda não está publicamente explicada, mas eu gostaria de dizer que, para os homens, a idade mínima fica mantida em 65 anos. A contribuição mínima para homens e mulheres permaneceria em 25 anos. Hoje, essa contribuição mínima é de 15 anos. A mudança que está proposta na proposta original também contemplaria a regra de transição para a nova aposentadoria. E, na proposta do governo, essa regra de transição começava aos 45 anos para a mulher e aos 50 anos para o homem. E previa também um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltava para a aposentadoria. Agora, não deverá haver um corte de idade para a transição e o pedágio será de 30% sobre o tempo que ainda restar para o trabalhador se aposentar. 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. A aposentadoria por tempo de contribuição vai começar em 53 anos para as mulheres e 55 anos para os homens. Essa questão, ela gerou muita polêmica desde o início, porque é um tema importante. Ela divide opiniões a respeito da questão de igualdade, igualar o gênero, inclusive, nessa questão. Mas é um debate que tem que ser enfrentado, levando algumas questões em consideração. O tema da aposentadoria das mulheres divide opiniões. E nós temos que lutar para que nós possamos avançar nessa direção. E nessa segunda noite, Sr. Presidente, o Presidente Michel Temer reuniu a bancada feminina da Câmara para tratar da Previdência para as mulheres. Temos discutido firmemente a importância de uma aposentadoria, isso já foi falado aqui no plenário, diferente entre homens e mulheres. E a importância, senador Hélio, de reduzir a idade para que as mulheres possam requerer o benefício. Nós não podemos, e não podemos e não devemos nos esquecer que o discurso da igualdade ainda não é completo se nós olharmos as diferenças na sociedade, que ainda obrigam as mulheres a duplas, triplas jornadas de trabalho e a menor remuneração do que os homens. Reduzida, inclusive, a outras questões, ofertas de creche, escolas em tempo integral, que sacrificam ainda mais o trabalho da mulher. Dados que nós temos apontados em todos os momentos, apontam que as creches públicas, que é uma bandeira que eu estou há anos levantando nessa casa, e privadas, aquelas que o governo construía e aquelas que eram ofertadas pela sociedade privada, atendiam a 24,6% de crianças de 0 a 3 anos em 2014. E vamos ver se mudou muita coisa. E que só 9%, inclusive dos estudantes, e nós não tomamos conta só de crianças, nós educamos uma família, 9% dos estudantes, só 9%, senador Hélio José, estão na escola em tempo integral, o que dá sempre um conforto à mulher de saber que seus filhos estão assistidos, alimentados, cuidados e aprendendo. Ao lado disso, nós sabemos que é ainda muito mais comum no nosso país que recai exatamente sobre as mulheres a maior parcela de responsabilidade dentro da sociedade. E, em alguns casos, até toda a responsabilidade. Lembrando-se em conta o número importante das mulheres que são chefes de família, que aumentam a cada dia que se passa. A educação dos filhos, o trabalho doméstico, pela interrupção na carreira, muitas vezes, dos seus sonhos, das suas ambições, dos seus projetos para atender a sua família. Está claro que isso, sim, prejudica a mulher em todos os aspectos, e também na aposentadoria. Nós podemos perguntar se essa sociedade é igualitária? Não, não é. Igualitária seria, se fosse proporcionado às mulheres no nosso país, as condições para que ela pudesse aprimorar seus estudos, estar no mercado de trabalho e planejar um futuro melhor para si, até para que ela possa se conduzir à frente desse papel, muitas vezes, de chefe de família, e ter a capacidade de se dizer plenamente atendida nos papéis que ela acaba desempenhando e que, muitas vezes, não são compartilhados com ninguém. Nós esperamos por um futuro melhor, mas agora é realmente necessário termos um período de transição para o que está sendo proposto do governo. E essa defesa encontra amparo em vários argumentos. Tem uma economista e professora, Eudete Pereira de Melo, da Faculdade da Economia do Rio de Janeiro, que ela destaca, por exemplo, que nos países em que há igualdade, e não é o nosso caso, há também políticas compensatórias para as mulheres. Já a economista Lena Lavinas, professora da Universidade também Federal do Rio de Janeiro, lembra que o modelo do nosso sistema previdenciário é de repartição. Ou seja, jovens pagam para os idosos e os homens pagam para as mulheres, uma vez que, como nós dissemos, há diferença no trabalho a mais realizado em casa, ou seja, uma carga de trabalho maior do que a dos homens. E também diferença no salário que é pago às mulheres nos empregos formais. Em 2015, senador Hélio José, senador Flecha, minha querida amiga Moema Santiago, que aqui se encontra, as mulheres ganhavam 76% do salário dos homens. E hoje, já se sabe que a jornada de trabalho da mulher fora e dentro de casa ultrapassa em cinco horas a jornada de trabalho do homem. Então, sempre é bom lembrar que nós fazemos leis, construímos todos os nossos mecanismos de defesa dos direitos da mulher, mas estamos longe de pensar que há igualdade no trato da mulher em relação ao trabalho, em relação à família e em relação a todas as áreas que ela ocupa. A socióloga Maria Vertana Ávila, pesquisadora do Instituto Feminista para a Democracia, o SOS Corpo, lá de Recife, ela avalia que aqui, cito apenas, entre aspas, o que ela tem dito. A mulher tem uma intensidade de trabalho bem maior e é um trabalho contínuo, senador Flecha. Começa a trabalhar em casa, vai para o trabalho remunerado, depois volta para o trabalho doméstico. Sobra pouco tempo para as carreiras mais permanentes, para o estudo e até para a representação política que nós, ano a ano, a cada eleição, estamos aqui lutando para poder ampliar e poder até corresponder à representatividade das mulheres na sociedade brasileira. Essa é a verdade do SOS. Verdade é essa, Excelência. Nós somos mais da metade da população e, nesta casa, nós chegamos a 10% da representação feminina. Concedo uma parte ao senador Helio José. Excelência, eu primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência, sempre tão sensível e uma estudiosa, realmente, dessa situação. Eu sou esposo e pai de três moças. Então, na minha casa, tem eu, minha esposa, três meninas e meu filho. Somos seis. E eu sei o tanto que a mulher, realmente, a minha esposa, que foi uma sindicalista, que me trouxe, inclusive, junto para a política, que ela teve que fazer uma escolha a certo momento, ou ela continuaria a militância, só está colocando aqui uma situação importante, ou cuidaria da família, está certo? Para mim poder também estar na militância. Então, quer dizer, a dupla jornada de trabalho, ela que era uma enfermeira, já aposentou, ela que era uma enfermeira, estava há 30 e poucos anos na enfermagem, cuidando dessa meninada toda. Agora, só imagina aquela cidadã do campo, a campesina, com todo o sofrimento, com toda a falta de assistência. Eu distribuí isso na minha casa. Uma mulher trabalhadora, minha esposa, a Idico, meus filhos. Então, o que a senhora está falando é totalmente procedente, não tem a mínima possibilidade, se a mulher faz uma dupla jornada de trabalho, tem uma sobrecarga muito maior, de ter a mesma idade. Então, essa diferença de idade é totalmente factível, totalmente aceitável e totalmente compreensível. E, principalmente, igual eu falei para a senhora, quando se trata, inclusive, das catadoras de café, de coco, das campesinas, das mulheres que pegam na inchada, tem que cuidar da família, fazer o almoço, voltar, cuidar da gente, nós homens, porque o que seria de cada um de nós se não tivesse uma boa amiga, mulher do lado da gente para nos ajudar, ser um pouco menos ruim. Falo até dessa forma, assim, complicada, porque a mulher tem amor, carinho, solidariedade, amizade e fraternidade e trabalho conjunto para fazer a gente fazer esse Brasil melhor. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, dizer do acerto e da profundidade da colocação de Vossa Excelência e fazer até um apelo para que o nosso relator dessa medida, desse projeto de lei, dessa PEC na Câmara, realmente compreenda esse dado e, realmente, esse encontro que houve do presidente com as mulheres avance no sentido de compreender esse diferencial e faça justiça a essas mulheres trabalhadoras do nosso país. Muito obrigado, senhora, e parabéns pelo pronunciamento. Eu até lembraria, senadora José, que são tempos tão recentes, né? Lembra quando a mulher teve o direito de votar? O homem saía para votar até 1932 e a mulher ficava no lar, acompanhava até a porta da urna e ele escolhia quem ia governar o país, o seu estado, sua cidade. Então, é preciso pensar no todo, pensar no bem-estar, pensar na justiça social. Eu lembro que, como constituinte, em 1987, uma das coisas mais assustadoras, e tem outras que são recentes, as quais nós não conseguimos ainda demover esse entulho desse pensamento cultural em relação à mulher, eu me lembro que eu escrevi na Constituição Federal a questão da titularidade da terra, porque o homem trabalhava, morava na terra com sua mulher, com seus filhos, e se ele viesse a falecer, o homem que estava ali há 10, 15, 20 anos, ela perdia o direito de permanecer na terra. Ela não tinha direito à questão do pedaço de terra que ela ficou ali a vida inteira, que era o uso campeão, que o trabalhador tinha direito, a mulher não tinha. Então, nós incluímos isso, acreditem, em 1987. Olhando agora a CLT, nós vamos encontrar coisas absurdas. Uma CLT de 70 anos que precisa ser modificada, está sendo modificada. Portanto, eu acho que, além dos números, de tudo que a gente possa dizer, nós precisamos pensar das estatísticas que abalam muito a vida das mulheres, nós precisamos pensar que essa reforma tem que contemplar e está caminhando nessa direção. Tivemos aqui como registro o apoio do presidente Temer. As mulheres brigaram e lutaram muito, mas a primeira palavra de apoio e de solidariedade foi do próprio presidente da República. Então, para a gente pensar como é que fecha as contas da Previdência e fazer essa reforma justíssima, que, aliás, não é por causa de hoje que essa reforma se faz necessária, e sim pelos anos, pelas administrações que foram explorando e dilapidando o patrimônio público, ainda pelos traços da política. Você coloca para administrar uma questão de patrimônio previdenciário, que é a Previdência Social, põe a política como um argumento imprescindível e acaba tendo gestões temerárias que nos levamos a essa situação. Então, é preciso pensar também nas questões das políticas públicas. Não é só escrever no texto o que nós podemos fazer em relação às mulheres, ao seu trabalho, mas como é que a gente pode atenuar o trabalho feminino com filhos e tarefas domésticas, dando mais creche, mais oportunidade de competição no mercado de trabalho e também no ambiente político, que é um sonho que nós temos, estamos aí sempre defendendo. Inclusive, aqui está o presidente Paulo Paim, que sempre foi um ardoroso defensor da maior representatividade feminina nesta casa. Sem isso, senhor presidente, não há avanço possível, propostas de igualdade, que não recaiam, no fundo, em prejuízo e mais sacrifício para as mulheres. Eu, concluindo, penso que, quando pensamos em aposentadoria igual para todos, nós também pressupomos que haja justa distribuição do trabalho. E isso não existe hoje. Está claro que essas desigualdades no mercado de trabalho não serão resolvidas por meio da aposentadoria, nem da conta previdenciária. Mas a precarização da situação feminina, certamente, também, com esse olhar de compromisso, um olhar verdadeiro da política, nós sabemos que não leva nenhum país a melhor desenvolvimento, nem a um futuro justo ou promissor, quando nós falamos dessas desigualdades e da necessidade de que as atitudes tomadas hoje perante a reforma, como foi feito naquela noite de segunda-feira, cheisão sempre para procurar, não para aprofundar as diferenças, mas procurar um caminho que possa compensar ainda essa desigualdade que um dia, se Deus quiser, minha filha Júlia, a minha neta Sofia, com certeza irão usufruir num presente que eu espero que seja mais próximo do que aquilo que nós pensamos. Eu agradeço, presidente e a Vossa Excelência, pelo tempo concedido.